O esquadrão antibomba da Polícia Militar foi acionado em Ariquemes após um carro com artefato semelhante a uma bomba ter sido encontrado no Setor 2. Moradores chamaram a polícia após verificarem que o carro estava parado no meio da rua e estava aberto. Dentro do veículo tinha quatro objetos semelhantes a artefatos explosivos. Segundo moradores, o veículo estava abandonado no local desde a última segunda-feira. Diante da suspeita, a PM isolou a área e foi acionado o grupo de operações táticas da Polícia Militar, que se deslocou de Porto Velho até Ariquemes. Parte dos artefatos foram retirados do veículo e já foram detonados. Vestígios de pólvora foram confirmados em alguns deles. Conforme a corporação, a placa do carro é de Rio Branco, no Acre, e ao verificar no sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, o DETRAN, foi descoberto que ele havia sido vendido, mas a documentação ainda não foi atualizada. Por isso, não há informações sobre quem é o atual proprietário do veículo.